Bom, eu vou apresentar o trabalho Grupo de Mulheres na APS Construção de Novos Espaços de Cuidado feito por mim Elisa Seminotti, Mariana de Oliveira Tavares e a Camila Giuliani Nós somos egressas do Programa de Residência de MFC do Hospital de Clínicas na UBS Santa Cecília Então esse trabalho é resultado de um TCR feito por nós duas junto com a orientação da professora Camila Giuliani e o professor Marcelo Gonçalves e deu lugar a dois artigos que ainda não foram publicados Então os grupos eles fazem parte, é uma estratégia de cuidado que é feita dentro da APS e ele se propõe a ser um cuidado que extrapola as consultas individuais É um espaço que a gente proporciona para as pessoas para valorizar não só dentro de uma intervenção coletiva, a gente valoriza os conhecimentos das pessoas a gente forma profissionais qualificados para estarem proporcionando esse espaço diferenciado e foi por causa disso que a gente criou esse grupo com mulheres da comunidade nós duas eu e a Mariana criamos esse grupo ele teve o que está descrito aqui uma duração de seis meses mas ele continua acontecendo com encontros semanais com duração de mais ou menos uma hora nós tínhamos regras bem estabelecidas quando começamos tivemos orientação do professor Seminotti para nos guiar na forma de fazer a facilitação dos grupos e aí essa experiência ela nesse tempo que a gente esteve lá teve como resultado já proporcionar um espaço de convivência muito importante para essas mulheres diferente do que normalmente se proporciona que é grupos que as pessoas consideram que é mais uma palestra os profissionais falando então a gente desenvolveu um local de escuta protegido entre elas com compartilhamento de experiências elas tinham completa autonomia de fazer o que quisessem com o grupo desde que a gente seguisse as regras que nós mesmas criamos junto com elas e esse espaço para acolhimento e enfrentamento conjunto das suas situações de vida como resultado a gente teve grande promoção à saúde que foi visualizável nessas mulheres com uma formação de rede de apoio importante que se mantém até hoje a gente pôde visualizar nesse tempo uma apropriação do grupo pelas próprias participantes tomando conta da sua própria experiência e o processo de capacitação das facilitadoras que continua acontecendo também até hoje com as outras facilitadoras que ficaram no programa sem contar que proporcionou um fortalecimento e valorização de um espaço coletivo de cuidado no âmbito da UBS onde nós estávamos que também se mantém até hoje que ainda não tinha esse local do jeito que nós colocamos então como conclusão a gente teve de que realmente foi criada uma rede de apoio bem estabelecida entre essas mulheres os grupos eles são considerados uma tecnologia leve e adaptável às necessidades da área considerando que o contexto da APS no Brasil considera a territorialização é uma coisa que vem com essa necessidade de ser adaptável às realidades então o grupo tem essa facilidade e é uma abordagem que dá espaço de cuidar de demandas múltiplas e complexas que a gente tem na APS então esse grupo como eu disse se mantém até hoje com a facilitação também com essa organização da facilitação entre os residentes que lá se mantiveram como um grupo de sucesso e é isso obrigada e aí e aí